Hoje na CadrisTV, eu virei médico no Minecraft, às 11h10. Fogo versus natureza na batalha de construção, às 11h30. Usei detector de mentira nos meus amigos, que às 11h40 assustei o meu amigo com barra barra desenhar, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar, eu virei médico no Minecraft. Eu gosto tanto do boneco Cadris, que eu durmo com ele, brinco com ele, e até como com ele. E agora você também pode ter o seu, é só clicar no primeiro link da descrição e comprar já o seu boneco Cadris. Eu virei médico no Minecraft, e agora eu preciso salvar todos os pacientes. E essa é a minha primeira paciente. O que você tá sentindo? Ai, doutor Cadris, eu perdi todos os meus ossos. Como assim você perdeu todos os seus ossos? Pera aí que eu vou fazer algo, e pode ser que doa um pouco. Ai, ok, pode ser. Nossa, eu tô vendo aqui que você não tem nenhum osso no corpo. Como que isso é possível? Então, doutor Cadris, eu preciso de ossos novos. Consegue me ajudar com isso? É, eu consigo te ajudar, só não sai daí. Ok, fica à espera, eu também não posso ir ao lado nenhum. Olha, deixa eu ver, aqui tem uns estoques de osso. Deixa eu ver se tem ainda. Ah, nesse baú não tem. Deixa eu ver, nesse outro aqui também não tem. Ah, nesse daqui tem. Tem até esse osso meio diferente aqui, que é osso de Blaze. Eu nem sabia que Blaze tinha osso. Mas tá, deixa eu pegar aqui, porque eu tenho que correr. Pode ser que ela não aguente. Volta, volta lá. Opa, voltei, voltei. Vai me ajudar, senhor doutor? Vou, já tô aqui com todos os ossos. Você vai poder voltar a andar. Finalmente, já não posso estar aqui doitada. Tá, então deixa eu te abrir de novo. E agora eu vou pegar e colocar os ossos aqui dentro. E aí, como tá se sentindo? Tá melhor? Bem, eu acho que não consigo levantar. Ó. Boa. E correr também? Obrigada, doutor. Agora eu posso ir embora. Tchau. Tchau. E esse foi só o primeiro paciente. Mas eu ainda preciso atender todos esses. Ah, e esse último tá com pouco tempo de vida. Somente 15 minutos. Eu preciso correr. Ah, e como os próximos casos vão ficar sérios, eu até me vesti de médico. E o próximo paciente é esse daqui. Como que você tá? Doutor, meu pulmão tá morrendo. Tô precisando de um novo urgente. E se demorar muito, eu não vou conseguir respirar. Rápido. Ah, essa não. Eu preciso correr pra pegar um pulmão pra ele. Ele tem pouco tempo de vida. Ah, e o problema é que no hospital não tem nenhum pulmão. Nunca aconteceu um caso desse. A gente só tem osso aqui, porque normalmente a gente troca quem quebrou o osso. Ah, mas eu preciso dar um jeito. Eu tenho que salvar ele. Deixa eu pensar em alguma coisa. Ele tá com pouco tempo de vida. Vai, vai, vai. O que eu posso fazer? Pera, eu acho que eu tive uma ideia. Dá pra eu tentar pegar um pulmão de uma galinha. Porque o dela é muito parecido com o de um humano. É, pelo menos no Minecraft é. E olha, tem uma galinha aqui. Deixa eu tentar pegar e abrir ela pra conseguir o pulmão e... Não. A galinha é muito fraca. Ela não aguenta uma cirurgia. Pera, mas eu tenho um outro plano. E esse daqui, infelizmente, é um pouco pior. Porque é esse machadinho. Ah, então vem aqui, galinha. Me desculpa. Mas eu preciso salvar aquele paciente. Toma. Olha isso. Eu consegui. E olha isso. Isso daqui é o pulmão da galinha. Agora eu vou conseguir salvar o paciente. Sorte que eu consegui a tempo. Pera. O que é isso aqui atrás de mim? Tem uma galinha gigante. Que? Cadê minha amiga? Ah, não é possível. Você derrotou ela. Só pra conseguir um pulmão? Ah, agora você vai ver só. É bom você correr. Ah, eu acho que essa galinha tá brava comigo. Eu preciso correr pro hospital e ficar protegido. Ainda mais agora que eu consegui esse pulmão. Ah, olha isso. Ela tá bem ali. Ela tá me seguindo. Entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Ufa, eu acho que aqui dentro ela não consegue entrar. Mas deixa eu voltar lá pro paciente. Ah, deixa eu entrar aqui. Eu tô com o seu pulmão. Deixa eu pegar e colocar ele em você. Olha isso aqui. Ele tá com o pulmão quase no final. Eu preciso trocar isso urgente. Deixa eu vir aqui e colocar esse pulmão de galinha. E foi. Tomara que tenha dado certo. O que é aquilo que aconteceu comigo? A minha voz tá diferente. Ah, eu pego esse médico ainda. Ah, deixa eu sair correndo. Acho que eu vou me esconder aqui. Na sala de outro paciente. Ah, eu acho que eu já consegui despistar ele. Ele já deve ter ido. Nossa, mas essa foi por pouco. Ele virou uma galinha. Ai, mas antes, deixa eu ver como que tá os outros pacientes. Ó, esse daqui parece que tá até um pouco bem. Deixa eu vir aqui no último. É, esse daqui não tá com uma cara muito boa, não. Me ajuda, doutor. Eu tenho menos de 10 minutos de vida. Tá bom, eu vou ajudar os outros correndo. Eu já volto. Tá, mas com o próximo eu vou ter mais cuidado. O que você tá sentindo? Ô, doutor. Eu tô me sentindo meio mal. Eu acho que é meu rim. Ué, como assim seu rim? Por quê? O que que aconteceu com ele? Eu vendi ele pra comprar um iPhone. Quê? Como assim você vendeu seu rim pra comprar um iPhone? O que que você tem na cabeça? Você pode me ajudar? Ah, eu tenho que te ajudar, né? Você faz besteira e eu que tenho que consertar elas. Ai, agora onde que eu vou encontrar o rim? Nesse hospital só tem osso. Da última vez eu peguei de uma galinha e não deu muito certo, não. Ah, mas quer saber? Eu vou tentar pegar de outro mob. Talvez com outro mob não aconteça a mesma coisa. Também é a única chance que ele tem de sobreviver. Ai, o problema é onde que eu vou encontrar outro mob agora? Parece que não tem nenhum animal aqui por perto. Tá, vem aqui, vaquinha. Infelizmente, eu preciso pegar seu rim. Quê? Pegar meu rim? Tchau! Ah, não. A vaca fugiu de mim. Ah, mas tem outra aqui. Eu não vou mais falar pra ela que eu vou pegar o rim dela. Quê? Você falou que vai pegar meu rim? Tchau! Ah, mas não é possível. Falei de novo. Agora eu vou só chegar e pegar. Não tô nem aí. Olha, tem uma vaquinha bem aqui. Vou chegar bem devagarzinho. Agora cliquei. Tá, entrei dentro dela. Mas aonde que tá o rim aqui? Eu sou médico, não veterinário. Eu não faço a menor ideia de onde tá o rim dela. Tá, parece que eu encontrei. São esses dois e eu vou tirar esse rim dela. Ela não tá muito bem, não. Ela tá tomando dano. Me desculpa, vaquinha. Me desculpa, mas você vai sobreviver. Eu confio em você. Boa! Ela parou de tomar dano. Tá, mas agora deixa eu voltar porque eu preciso colocar esses dois rins aqui no meu paciente. Tá, tô chegando aqui. E olha, eu consegui trazer seu rim. Eu preciso fazer essa cirurgia muito rápido. Deixa eu vir aqui em você e agora eu preciso colocar esses dois rins. Eu preciso até posicioná-lo no lugar certo. Boa! Eu acho que eu consegui. Como que você tá se sentindo? Doutor? Por que que eu mugi? Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que ir pro próximo paciente. Tchau. Mas antes de eu ajudar ele, deixa eu vir aqui no paciente 5 porque ele tá com pouco tempo de vida. Como que você tá se sentindo? Eu tô muito mal. Eu tenho menos de 5 minutos de vida. Tá bom, eu já volto aqui. Eu só tenho que atender mais um paciente. Opa, como que você tá? Opa, doutor. Eu tô bem. Ah, se você tá bem, então eu vou ir pro próximo paciente. Não, não. Na verdade, eu tenho uma doença rara e todos os meus músculos sumiram. Eu preciso de músculos novos. Ah, como assim? Você não tem músculo? Se você não tivesse músculo, você não ia conseguir levantar. É, deve ser por isso que você tá deitado. Mas peraí, eu vou ir atrás de uns músculos correndo. Eu já volto. Ah, e o problema é que já tá ficando de noite. E agora pra eu encontrar algum mob que tenha algum músculo pra eu colocar nele? Olha isso, a única coisa que tem são esses zumbis aqui. Mas peraí, os zumbis eles já tiveram músculo. Será que eles ainda têm? Ah, eu só preciso separar um primeiro. Porque se vier esses três, eles vão acabar me matando antes de eu pegar o músculo deles. Tá, eu consegui separar esse daqui dos outros. Agora vem aqui, eu preciso pegar seus músculos. É esse daqui. Ai, ele tá me batendo, não. Eu só consegui pegar dois por enquanto. Ainda falta mais dois. O legal é que eu até consigo comer o músculo dele, mas eu não vou comer isso daqui, não. Deve fazer muito mal. Tá, deixa eu vir aqui. Agora eu preciso pegar o resto. Pronto, consegui os quatro. E olha isso, parece que ele ficou os fraquinhos sem os músculos. Ele me bate, me bate e eu não tomo dano nenhum. Ah, parece que você não tá com nada, né, zumbi? Ah, e só porque você tá me batendo também, eu vou pegar e tirar seu coração. Ninguém mandou você mexer comigo. Tá, agora eu preciso voltar correndo aqui e colocar esses músculos no meu amigo. E também eu preciso salvar o último paciente. Ele tá com pouco tempo de vida. Mas tá, deixa eu vir aqui. Agora deixa eu abrir ele. E deixa eu colocar esses músculos novos. Pronto, consegui. E aí, como que você tá se sentindo? Doutor, eu não tô me sentindo muito bem, não. Ah, eu acho que por ter colocado músculos de zumbi não tá caindo muito bem nele, não. Ah, mas isso é normal, é normal. É que o corpo logo se acostuma. Mas você já pode ir pra casa. Tá bom, doutor. Obrigado por me ajudar. Nossa, só fui por pouco. Tá, mas agora eu cheguei aqui no último paciente. E o que que tá acontecendo com você? O meu coração parou de funcionar, doutor. Eu preciso de um novo em dois minutos. Você não vai ser meu fim. Como assim? Por que você não me falou antes? Ai, onde que eu vou arrumar um coração agora pra você? E em menos de dois minutos ainda? Por favor, doutor, me ajuda. Eu não quero morrer. Ai, tá bom. Deixa eu ir correndo pra ver se eu encontro alguma coisa. Ai, onde que eu vou encontrar um coração agora? Olha isso, não tem mais nenhum animal aqui. Nem peixe nesse rio aqui tem. Ai, não. Ele deve tá com menos de um minuto já. Eu preciso correr. Pera, eu acho que eu tive uma ideia. Só que ela é muito arriscada. Ai, mas é o único jeito. Se eu descer aqui nessa caverna e for ali pra baixo, vai ter um portal que me leva pro fim. E lá eu vou conseguir pegar o coração do Ender Dragon. É, mas isso é muito arriscado. Eu posso entrar ali dentro e nunca mais voltar. Ai, mas pelo meu paciente eu tenho que fazer tudo. 3, 2, 1, reentrei. E olha, o dragão já tá ali em cima. Eu preciso tirar o coração dele em menos de 40 segundos. Porque senão meu paciente não vai aguentar. Vem aqui, desce aqui pro meio. Ai, eu preciso que ele venha aqui no meio, porque eu não vou conseguir alcançar ele lá em cima. Desce aqui, Ender Dragon, desce. Tá tão legal aqui embaixo. Ah não, ele só fica voando. Agora faltam menos de 30 segundos. Olha, parece que ele desceu. É a minha chance. Chega aqui. Ai, ele tá muito longe ainda. Olha isso, eu consegui abrir aqui ele. E parece que os órgãos dele é todos parecidos com o de ser humano, menos o coração. O coração é de dragão. Ah, mas eu preciso pegar ele pra salvar o meu paciente. Peguei. E olha isso, parece que ele morreu. Ai, agora eu preciso voltar pro mundo normal e salvar meu paciente. Tá, eu tô voltando ali pra onde ele tá. Eu tô chegando, aguenta só mais um pouquinho. Cadê ele? Parece que ele morreu. Não, eu não consegui a tempo. Ah, pera aí. Você tá vivo? Ainda vai dar tempo de eu trocar seu coração. Quê? Você acreditar mesmo nisso? Ah não. Quê? Como assim eu acreditei nisso? Eu falei que meu coração parou de funcionar porque minha namorada brigou comigo. Quê? Como assim? Eu quase morri pra conseguir esse coração. Quê? Volta aqui. Eu chamei o meu amigo pra uma batalha de construção de fogo versus natureza. Eu vou vencer porque eu sou de fogo e fogo é muito melhor que a porcaria da sua natureza. Mas o que ele não sabe é que eu vou trollar ele usando construção pronta, mandando monstros da natureza do lado dele e até fazer a construção dele derreter. E valendo, valendo, Eld. A minha construção vai ficar melhor que a sua. E pra começar eu já podia usar a construção pronta. Mas pra ele já não começar desconfiando de início, eu vou pegar e começar construindo. Primeiro eu preciso fazer a parede da minha casa e eu vou fazer ela com esse bloco verde lima. Pra ficar da cor da natureza. Eu vou até vir aqui embaixo das paredes e vou quebrar elas. Pra fazer como se fosse raízes saindo do chão. Pra ficar mais parecido ainda com natureza isso daqui. Agora aqui na parte da frente eu vou quebrar esses blocos e vou tá colocando uma portinha. E como em natureza não pode faltar árvores, né? Eu vou pegar e começar a espalhar um monte de árvore aqui. Por enquanto eu vou colocar só essas mudas mesmo. Mas daqui a pouco eu vou usar uma construção pronta de uma árvore gigante. Ela tem até uma cara no tronco dela. Só que enquanto a árvore tá crescendo, eu tô percebendo uma coisa. Eu esqueci de fazer o telhado. E pra eu fazer ele e ele ficar muito bonito. Eu vou pegar e usar esse bloco de madeira. E vou fazer um telhadinho em triangular. Então pra começar eu vou tirar essa grama feia. Porque ela é verde da cor da natureza. E eu vou colocar essa outra grama aqui. A grama de fogo. Porque esse vermelho aqui do fogo é muito melhor do que esse verde aqui da natureza do Cadres. Olha aquela casa feia que ele tá fazendo totalmente de madeira. Ah não, eu não gosto. Quer saber? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Aproveitar que ele não tá me vendo. E agora é só vir aqui e ativar as TNT. Ih, ai, ai, ai. Agora corre, corre, corre. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Caiu o TNT do céu. Ai, que droga. Destruiu toda a minha casa, meu telhadinho. Que também destruiu aqui a parte de grama do lado. Que raiva. Ah, minha casa tava ficando tão bonitinha. Ah, mas o jeito vai ser eu reconstruir ela. É a minha única chance. E quer saber também? Eu vou pegar e tirar essa parte aqui da casa que eu tinha construído. Porque eu mudei de ideia. Eu não vou mais fazer casa com telhado, triângulo, não. Eu vou tá fazendo uma casa moderna. Vai ficar muito mais bonita que essa última. Pra eu fazer ela, eu só preciso bater com o meu machadinho aqui. E agora puxar aqui pra cima. E bater de novo. E agora eu dou esse comando. Vai aparecer um pilar de madeira. Agora aqui eu venho e coloco o bloco verde. E puxo ele até esse cantinho de cá. Aí eu vou vir aqui nesse canto e vou colocar madeira. Porque vai ser aqui que vai ficar a porta da minha casa. E pra fazer a minha porta, eu vou fazer ela de um jeito diferente. Pra ela ficar muito maior. Eu vou usar esses alçapões. E agora eu deixo eles todos abertos. E vai ficar parecendo uma porta gigante. Agora nessa parte aqui do meio, eu vou tá vindo e vou colocar vidro. Só que eu vou fazer outros detalhes. Que vai ser o madeira. Agora eu só preciso tá completando aqui esses espaços do meio com vidro. E olha só como já ficou a parte da frente. Já tá muito bonito isso daqui. Mas dá pra deixar ainda melhor. Só que antes de eu tá melhorando a minha casa. Eu quero tá indo do lado do Elde trolando ele. Olha, ele já pegou e trocou todo o chão da casa dele. E já começou a construir ela. Só que eu vou entrar no espectador. Que vou ir do lado dele. E vou trocar todo esse bloco aqui vermelho. Por bloco de natureza. Ele morre de raiva de natureza. Ele vai odiar isso. Tá, mas pra eu fazer isso eu preciso dar um barra replace. Aí eu coloco lime concrete e coloco grass block aqui também. Ih, quer saber? Eu ainda vou colocar folhas pra ele ficar com mais raiva. Aí agora é só eu tá ativando. Pô, eu troquei tudo. Eu troquei tudo pra natureza. Pera. A minha casa virou um monte de mato. Ai, que nojo. Pera. Taca fogo nisso. Taca. Eu não gosto. Eu não gosto de mato. Queima, 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 queima. Mas agora deixa eu voltar do meu lado. Porque eu ainda preciso deixar a minha casa muito mais bonita. E pra fazer isso eu vou vir aqui no inventário. E vou tá usando mods de construção que o Elde não sabe que eu coloquei. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui nesse canto e fazer uma mesa de jantar. Agora eu vou colocar essas cadeiras aqui de mod nos cantos também. E eu vou pegar até vir aqui na frente e vou tá colocando uma cadeirinha pra quem quiser sentar tá conseguindo ficar sentado aqui tomando um ar fresco. Só que essa mesa aqui ainda nem é a coisa mais legal desses mods. Porque nela eu ainda vou ter uma vassoura aqui que vai ter na minha cozinha. Eu vou colocar um relógio, vou colocar brinquedos. E ainda bem aqui no canto eu vou ter um piano de verdade. É, só que pra eu colocar as outras coisas do mod eu preciso terminar de fazer as outras paredes. Porque tem coisas que eu só consigo colocar nela. Pronto, minha casa tá voltando a ser de fogo. Mas aquele chão ali, aquele chão ainda continua verde. Tira isso aqui, porque isso aqui é feio. Ah, agora sim tá muito melhor. Aí, terminei de colocar a parede e agora eu vou tá começando a fazer o meu quarto. E pra fazer ele eu vou colocar esse banner aqui no canto. Agora, nesse outro canto aqui eu vou colocar uma mesa de sinuca pra eu conseguir jogar. Aí, uma coisa muito importante que também tem que ter no meu quarto é um despertador pra eu tá conseguindo acordar, né? Eu também vou pegar e colocar dentro do meu quarto a minha caminha, que vai ser essa daqui verde. E vou tá colocando até essa máquina aqui de bolinhas. É, só que eu tô percebendo uma coisa aqui na minha casa. Esse chão aqui não tá combinando com ela. É melhor eu tá vindo com o meu machadinho e trocando todo ele. E quer saber, o bloco que eu vou colocar no meu chão vai ser bloco de madeira. Desse jeito ele vai ficar muito mais bonito. E eu já posso até tá vindo aqui e fazendo as paredes que vão separar o meu quarto do resto da casa. Aí, eu coloquei toda a parede aqui, agora é só eu colocar a portinha da entrada do meu quarto. E como todos os meus brinquedos já tão aqui, esse daqui vai ser o meu canto da diversão. Então, eu vou tá colocando o meu computadorzinho aqui também. Eu vou vir aqui primeiro com a parte da tela dele e vou colocar. E agora, nesse outro canto, eu vou colocar a parte do computador mesmo. Agora, aqui nessa parte de cá, eu coloco a minha cadeirinha. E nessa outra parte aqui, eu vou colocar o meu armário. E pro meu quarto ficar com um pouco mais de cor, eu vou tá usando esse carpete aqui na frente de tudo. O meu quarto já tá pronto, só que a minha cozinha ainda tá muito vazia. E eu ainda preciso fazer um banheiro, eu tenho até essa banheira aqui pra tá usando. Só que antes de eu tá usando esses mods, eu quero trollar o Eldy de novo. Deixa eu ver como que tá a construção dele, não sei, ele já evoluiu ela bastante. Só que eu quero destruir aquele lugar. Então, eu vou tacar o mob da natureza do lado do Eldy pra destruir a construção dele. Só que eu não vou só mandar esse mob aqui não. Eu vou pegar e ir junto com ele. Vamos lá, dragão. Vamos destruir a construção do Eldy. Oh, eu tô voando, tô voando e tô indo pro lado dele. Aí, eu tô bem aqui em cima. E agora, eu vou pegar e fazer o poder do meu dragão atacar a construção do Eldy. Aí, ele tá usando o poder dele. Vocês viram cair o raio aqui em cima. Na minha casa também, o que que é isso? Parece que tem um dragão por aqui. E um dragão de natureza. Só que é, o poder dele não é só esse daqui não. O poder dele é muito mais forte. E ele vai tá vindo daqui 10 segundos. E é melhor eu não tá ali perto não. Senão, é capaz de eu morrer e até o meu monstro morrer. Eu vou pegar e deixar ele aqui do meu ladinho. O poder já deve tá chegando. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Não, 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 não. Será que foi o poder do dragão que destruiu tudo? Certeza que foi aquele dragão de natureza. Ai. É por isso que eu não gosto de natureza. Esse mob que eu usei ainda nem é o mob mais sorte. Eu tenho outro mob que eu vou usar pra trollar o Eldy. Só que eu vou usar ele mais pra frente. Quando o Eldy estiver terminando a construção dele. Porque agora eu vou vir aqui dentro de casa e vou tá decorando ela. Pra ela ficar muito bonita e eu conseguir vencer o Eldy. Na minha cozinha eu vou vir aqui e vou colocar um cesto de frutas. Vou colocar também um lugar pra guardar os pratos. E também vai ter um lugar aqui pra faca e também pra garfo. Ai, uma coisa legal que tem na minha cozinha é essa porta aqui. Que esconde um segredo. Que vai ser a maior trollagem de todas com o Eldy. Só que eu não posso abrir ela já não. Porque ela só funciona uma vez. Então eu só vou abrir ela quando o tempo acabar e o Eldy revê minha construção. Enquanto isso ainda não acontece. Eu vou vir aqui e colocar um sofazinho. De frente pra uma televisão. E pra eu fazer ela eu vou colocar esses blocos pretos. E agora eu vou fazer passar a Netflix aqui. Pra eu fazer isso eu preciso pegar um banner. E agora tá pintando ele nesse formato aqui. Primeiro eu pinto as pontas. Agora eu pinto a parte do meio. Também eu preciso pintar a parte da direita. Desse jeito assim. Agora eu pinto de preto toda a parte em volta. E também coloco um degradê na parte de baixo. E agora olha como isso daqui vai ficar. Parece a Netflix de verdade. Eu vou até pegar e colocar um tapete aqui vermelho no chão. Pra ficar mais bonito ainda. Só que ainda tá faltando uma coisa na minha casa. Fazer um banheiro. Então eu vou pegar e tirar esse piano de cá. E eu vou tá colocando ele no quarto mais legal de todos. Que vai ser um quarto que vai ficar aqui em cima. E agora eu posso tá colocando o piano aqui nesse canto. Eu vou até colocar ele virado pra cá. Pra conseguir ficar de frente e tocar. Só que aqui em cima não vai ficar só o piano não. Daqui a pouco eu vou colocar as coisas mais legais dessa casa. Deixa eu ver o que o Cadres tá fazendo. E o Cadres tá construindo ali ainda. Aquela casa horrorosa de natureza. Eu já sei. Eu tenho uma ideia. Eu vou vir aqui e jogar uma poção de invisibilidade. E agora é só vir aqui e colocar um monte de blaze. E um ghast. Eles vão destruir toda a casa do Cadres. Assim eu vou ganhar muito fácil. Mas primeiro eu vou tá vindo aqui e vou tá fazendo o banheiro. Pra fazer ele eu preciso fazer a paredinha. Ae, terminei de colocar. Que o Edson é esse? Ghastis? Não, não, não. Eles vão tacar fogo na minha construção. Por que que tá aparecendo isso? Ai, que droga. Eu preciso pegar uma espada. Senão a minha casa vai ser destruída. Vem aqui, Blazes. Toma. Vocês não podem destruir minha casa. Não podem. Ai, droga. Vocês ouviram isso? Eles tão tacando bola de fogo. Para, para de pegar fogo. Para. Droga. Eu preciso matar eles rápido. Senão eles vão destruir tudo. Ah, vem aqui, Blazes. Toma. Só falta mais esse. Só falta mais esse. Boa. Derrotei todos. Agora a minha casa tá segura. Eu já posso voltar a fazer o meu banheiro. E como a minha casa é muito legal. Eu vou fazer aqui um chuveiro. Como a nossa casa de fogo é muito mais legal. É só vir aqui pisar aqui. E olha só. Eu tô tomando banho com lava. E no meu banheiro. A primeira coisa que eu vou colocar. É uma privadinha aqui no canto. Agora, aqui do lado da privada, né? Eu preciso estar colocando papel higiênico. Eu também vou pegar e colocar algo muito chique aqui. Que vai ser uma banheira. Só não pode estar atravessando a parede, né? Aí, agora sim. A única coisa que tá faltando aqui agora é a pia. E ela vai ficar nesse canto. Eu vou até colocar um tapete aqui nos cantos. Pra ninguém escorregar. E também pra não molhar o chão. E a posição que eu coloquei o tapete. Se olhar de cima, parece até uma cara de uma pessoa. Agora, o que eu preciso construir é essa parte aqui de cima. Que vai ser a parte mais legal da casa. E pra levar até ela ali, eu vou colocar essa escadinha aqui no canto. E vou colocar uma escadinha aqui também. Só que eu tive uma ideia. Antes de eu estar construindo isso daqui. Eu vou trolar um pouco o Eldy. Pra ele ficar morrendo de raiva. Eu fui no meu banheiro. E eu consegui esses cocôs aqui. E eu vou estar jogando do lado do Eldy. E o mais legal de tudo é que esse cocô tem vida. Quando eu colocar ele no chão. Ele vai sair andando. Na direção do Eldy. Tá, então deixa eu chegar aqui de mansinho. Sem ele me ver. Olha, ele tá de costas. É a chance perfeita. Eu vou colocar um bem aqui na porta da casa dele. E olha só. Ele tem vida. Tem até um olhinho. Agora eu vou sair daqui sem o Eldy me ver. Corre, corre. Pô, eu voltei pro meu lado. E agora eu vou passar o Eldy pro survival. Porque esse cocôzinho vai estar atacando ele. Por que que eu passei pro survival? Ué, será que foi alguma coisa aqui fora? Tem um cocô. Ai, ai. Sai daqui só porque eu tomei banho. Só porque eu tomei banho, seu cocô fedido. Não, não. Sai daqui. Ai, ele me matou. Nossa, olha ali no chat. O Eldy acabou de morrer pro cocô. Eu nunca achei que eu ia falar essa frase na minha vida. Mas enquanto o Eldy tá lá sofrendo com o cocô, eu vou vir aqui e terminar de fazer minha casa. A primeira parte que eu preciso fazer é a parte do telhado. E ela vai ficar assim. Agora vem a parte mais legal, que é esse segundo andar aqui. Que vão ter as coisas mais divertidas dessa casa. Porque aqui eu vou pegar e colocar uma estante de armadura. E nela eu vou tá colocando a armadura mais sorte de todas da natureza. Que é essa daqui de um mod. Outra coisa que vai ter aqui também vai ser um baú com senha. E a senha vai ser a 1, 2, 3, 4 mesmo. E aqui dentro eu vou pegar e esconder uns itens secretos. O primeiro item que eu vou colocar vai ser essa maçã aqui. E também esse ovo de tigre. Quando o Eldy vier do meu lado, eu vou tá colocando os dois aqui. E eu vou conseguir ver um tigre. E também comer essa maçã e descobrir que poder que ela dá. Só que por enquanto eu ainda não quero ver isso não. Porque como eu tenho pouco tempo, eu quero usar esse tempo pra trollar o Eldy. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha um mob muito mais forte do que esse daqui, né? E o mob que eu falei tá dentro desse ovinho aqui. Eu vou tá indo então agora do lado do Eldy e vou tá colocando ele lá. Ele vai destruir toda a casa que o Eldy construiu. E o mais legal de tudo é que eu ainda consigo tá vestindo essa máscara. E com ela eu ganho um poder muito forte. Deixa eu ativar o meu poder aqui. Não, não, pera aí, pera aí. Ativei o botão errado, não é poder de dança? Eu tô com muito medo de ser atacado de novo. Então pra isso eu vou fazer um schematic. Vou salvar a minha casa. Dali até aqui, ó. E aí eu vou digitar esse comando aqui, ó. Barra, barra, copy. E agora eu consegui salvar toda a minha casa. Porque vai que, sei lá, caiu um meteoro do céu. Aê, agora sim apertei o botão certo. E olha só o meu poder. Eu consigo tacar um raio de sol. Eu vou pegar e tacar isso na casa do Eldy. Eu vou até pegar e colocar o baracu aqui. Que é esse mob mais forte. Pra me ajudar nessa missão. Aê, coloquei ele ali na frente. Agora é só eu passar o Eldy pro survival. E destruir a casa dele. Ai, ai, agora eu vou pegar um pouquinho de sol. Pera, eu vim pro survival? Agora deixa eu vir aqui e mirar pra casa do Eldy. E tá jogando o meu poder lá. Vai poder, vai poder. Será que vai destruir? Eu acho que um poder só não foi suficiente. Eu preciso tacar mais. De novo, de novo. Ai, ainda não foi suficiente. Eu acho que eu preciso chegar mais perto. Eu vou me esconder aqui do lado do baracu. E tá jogando agora o meu poder lá. Isso, me ajuda, me ajuda. Bate na sua barriga que daí o meu poder fica mais forte. Joga! Olha isso, desapareceu. Desapareceu tudo e virou tudo de fogo. A casa do Eldy sumiu. Agora eu acho que é melhor eu voltar aqui pro meu lado. Porque ele não pode me ver ali, senão ele vai ficar muito bravo comigo. Ai, ai, agora tá na hora de pegar um pouquinho de sol. O que que é isso? A minha casa tá sendo destruída. Pera, o sol. O sol tá derretendo a minha casa. A minha casa sumiu. Foi você, não foi? Ai, não. O que que é isso? O sol. O sol tá me atacando. Ai, 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 ai. Corre, corre. E agora que a casa do Eldy foi destruída, eu vou vir aqui do meu lado. E vou tá usando construção pronta daquela árvore. Deixa eu vir aqui e colocar skinload a árvore. E agora dá barra, barra, peixe. É, só que é melhor eu dar um pouquinho mais pra longe, porque essa árvore é grande. Vai que ela quebra a minha casa. Ai, aqui eu já consigo tá dando barra, barra, peixe. Ai, olha, ela tá aparecendo aqui. E olha só o tamanho dessa árvore, o melhor de tudo. Ela ainda tem essa cara na frente dela de um villager. E olha só dela aparecer, as outras árvores cresceram em volta da minha casa. Ela deve ter ativado algum poder da natureza. E já que a construção pronta gosta bastante de árvores, eu ainda vou colocar essas árvores de Natal aqui em volta. Como eu ainda tenho um minuto pra construir, eu vou tá colocando ela em volta de tudo. E até aqui na frente da minha casa, eu vou fazer uma decoração com folhas. Ai, também aqui dentro eu vou pegar e colocar uns presentinhos. Só pra deixar mais bonita ainda a minha casa. Aproveitei o tempo e até colei mais uma árvore aqui do lado. Pro meu lado ficar incrível. E agora eu vou falar pro Eldy que acabou o tempo. Eldy, Eldy, para o que você tá fazendo. Acabou o tempo. Ah, eu já tinha parado mesmo, eu tava até curtindo o sol. Você parou, mas você não pensou que essa casa sua aqui tava muito feia pra você ter parado? Como assim muito feia? Essa aqui é a melhor casa que eu já fiz em batalha de construção. Ela tá linda, ela tem tudo nela. Imagina a pior então. Você tá falando da minha casa, mas eu tenho certeza que a sua é uma porcaria. A sua é feita de mato. Quem gosta de mato, ninguém. Entra aqui dentro da minha casa pra você ver. Você vai ver, a minha tá muito mais bonita. E eu tenho algo na minha lá que vai fazer você perder. Ah, eu duvido. Olha só, eu tenho o meu amigo aqui, o Godofredo. Godofredo? Que nome mais seio? O fogo é tão melhor do que o mato que o Godofredo. Se eu colocar ele em cima do mato, ele fica triste. Olha a carinha dele, ele fica até roxo. Ah, isso daí é porque ele é um bobão. Isso sim. O que que é isso aqui? Começa a cair uma chuva aqui de lava. Quem que gosta disso? Pegar fogo? Isso aqui é horrível. É meu chuveiro. Deixa meu chuveiro. Agora, se você não gosta, e olha só, Cadres, desse outro lado aqui, ó. O que que tem aí? Olha só, aqui é o lugar pra fazer churrasco. Ai, que porcaria, viu? Porque churrasco é muito melhor do que seu alface que você come lá do lado da natureza. Então vem ver, vem ver o meu lado. Você vai ver que tá muito melhor que essa porcaria aqui sua. Duvido. Ó, vem aqui porque eu fiz uma casa moderna, eu fiz árvores. A sua casa tava... Nossa. Gostou? Você gostou? Como que ele fez uma casa desse jeito e uma árvore desse tamanho? Eu tinha visto que tava pequenininha. Ô, Eldy, você tá mutado aí, ó. O que que você achou da minha árvore? Você achou ela bonita, né? É, sua casa tá ridícula. Olha isso aqui. Como ridícula? Ela tá incrível, ela tá moderna, tem essas árvores aqui atrás, gigantes. Eu demorei muito pra fazer. Eu não gostei não, é, não gostei não. Vem ver aqui dentro, então, ó. Se aquela árvore fosse de fogo... Ó, essa sua casa aqui tá parecendo até um apontador. Que apontador, o quê? Ó, tem um banheiro aqui, ó. Tem até privada, tem tudo. Tem até um piano aqui em cima. Peraí, como é que você fez isso? Ah, eu construí... É, tem uma armadura aqui diferente também, que eu construí com esmeralda. Esmeralda? E olha, aqui dentro desse baú tem itens secretos, olha só. Tem um ovo aqui e tem uma maçã verde. Você já viu uma maçã verde? Não. Ó, então passa aí pro survival, que primeiro eu vou testar o ovo. Eu não vou te falar do que que ele é. Ele é de comer? Não, não é de comer, não. Vai aparecer um mob aqui. Tá bom. Ó, você já passou pro survival? Ah, passou, passou. Passei, passei. Ah, deve ser um bichinho bonitinho. É, muito bonito, ó. O que é isso? É um tigre. É um tigre. Sai daqui, tigre. Você bateu nele. Olha que era tigre. Agora ele ficou bravo. Eu vou levar ele aí pra cima pra brincar com você. Não, sai, cara. Não faz isso, não. Ai, eu tô atrapado. Enquanto o Eldy tá ali morrendo pro tigre, eu quero descobrir que poder essa maçã aqui dá. Deixa eu passar pro survival. E agora, tá comendo ela. Ué, ela não fez nada. Nossa, eu ganho o poder de ficar gigante. Gente, essa casa aqui tá uma porcaria, eu não gostei. Ela não é segura, tem um monte de tigre, um monte de coisa. Nossa, você ficou gigante. É, é o poder. Ai, e agora acabou o poder do meu. Mas você disse que a sua venceu, né? A sua tá melhor? Claro. A sua tem chuveiro? A minha tem chuveiro. Ah, é? Então, vem aqui, ó. Você tá vendo essa portinha aqui? Tô. Ó, abre ela e olha atrás. Aí tem um botão. Aí você clica nesse botão só pra você ver o que que acontece. Ele tem um poder secreto, aham. Ó, clica aí nele. Isso não vai fazer nada de mal não, né? Não, claro que não. Confia. Vai, clica aí. Você tem cara de ser mentiroso. Você gosta de floresta. Deixa eu ver. Você clicou. E agora, é, vem aqui do lado da sua casa pra você ver o negócio. A sua casa vai derreter, Eldy. A minha casa. Não, Godofredo. Godofredo, sai daí. A minha casa. O que que tá acontecendo com ela? Sai daí, Godofredo. Ah, mamãe. E agora, Eldy, que você não tem mais casa. E a minha casa aqui do meu lado tá inteira e ainda tá muito linda. Eu venci. Ah, não, não. Por que que você fez isso com a minha casa? Você derreteu ela. Volta aqui. Volta aqui. Eu vou te pegar, Cadres. Eu odeio mato. Por isso que eu não gosto de mato. Ha, ha, ha. Eu venci. Eu comprei um detector de mentiras. Qualquer um que falar qualquer coisa dentro dele, eu vou saber na hora se tá falando a verdade ou se tá mentindo. Esse é o Cadrinhos, o meu novo cachorro. Ele é muito fofo. Mas eu fiquei sabendo que alguém comeu todas as carnes que eu tinha no meu baú. Então, eu vou testar o detector com ele. Cadrinhos, ontem tinha um monte de carne no meu baú. E hoje todas elas sumiram. Foi você que fez alguma coisa com a carne do baú? O Cadrinhos tá dizendo que não. Só que o detector tá falando que é mentira. Cadrinhos, você não podia ter comido tudo de uma vez? Era toda a sua ração. Ai, Cadrinhos, desculpa. Eu não queria fazer você ficar triste. Tá tudo bem, tá bom? Você é muito fofo, então não tem problema. Pelo menos o detector funciona mesmo. Eu vou conseguir testar nos meus amigos e sempre saber se eles estão mentindo. Ei, Cadris, tá fazendo o quê? Oi, Bento, vem ver. Eu comprei um detector de mentiras. Nossa, que da hora. E funciona mesmo? Eu acabei de testar no meu cachorro e eu descobri que foi ele que comeu toda a carne do meu baú. Oh, que fofo, Cadris. Eu não sabia que você tinha um cachorro. Qual o nome dele? Esse é o Cadrinhos. Nossa, que original, hein? É, parando pra pensar agora não é muito não. Mas eu amo ele do mesmo jeito. Gosto tanto dele que eu vou fazer uma casa de diamante só pra ele. Uma casa inteira? E onde você vai achar tanto diamante? Eu vi no mapa uma caverna mágica, cheia de ouro, esmeralda e diamantes. Uma mina gigante, com muitos diamantes. Nossa, parece ser incrível. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Era um segredo meu e eu só contei pro Galaxy. Vocês vão lá juntos? Deve ser difícil minerar sozinho tudo isso. Eu acho que não. O Galaxy falou que não podia porque tinha que levar o peixe pra dar banho. Mas parando pra pensar, isso nem faz sentido. O peixe já fica na água. É, talvez ele só inventou uma desculpa pra não ir mesmo. Isso é coisa de gente chata. Verdade, já que o Galaxy não vai, você não quer me ajudar? A gente pode minerar juntos. Ah, então não vai dar porque... Eu preciso dar banho no meu peixe também, sabia? Nossa, ele deve tá fedendo muito. Tchau, Cadris. Nossa, ele parecia estranho. Nem deu pra testar o detector nele. Será que ele também inventou uma desculpa pra não ir minerar comigo? Ah, depois que eu minerar eu vou testar esse detector no Bento. Mas quer saber, eu vou pra caverna mágica agora. Vem, Cadrinhos. Acho que lá vai ter vários diamantes pra sua casa nova. Você vai ficar rico. Finalmente chegamos, deve ter muito diamante aqui. Ah, oi Galaxy. Parece que você já resolveu, né, o problema com o seu peixe. É, já sim. Deu tudo certo. E como você deu banho nele? Nossa, é bem complicado de explicar. Eu peguei ele, tentei passar sabão, só que ele escorregou. Escorregou. Aí depois eu tive que pegar o shampoo, só que aí ele escorregou de novo. E aí eu fui fazer outra coisa e decidi ir pra cá, você acredita? Hum, sei, sei. Pelo menos vamos minerar toda essa caverna juntos. E assim eu vou conseguir uma casa bem bonita pro meu cachorro. Poxa, Cadris. Infelizmente eu já minerei tudo que tinha aqui. Acabou todos os minérios. Boa sorte procurando outra. Ah, mas tem vários minérios aqui. Você tá mentindo pra mim? Ah, ué, eu não tinha visto esses aí. Que estranho. Aham, sei. Mas eu não quero saber, eu cheguei primeiro. Chispa daqui, essa mina já é minha. Como assim é sua? Por acaso tem seu nome aqui em algum lugar? Aqui ó, meu nome. Galaxi. Ah, então tá bom. Eu vou fingir que eu acredito. E quer saber? Eu vou procurar outra mina. Mas eu não vou te dar nada que eu encontrar lá. Eu nem queria mesmo. E se liga, bobão. Não fica trazendo seu cachorro pras suas minerações, não. Aqui é muito perigoso. Ele pode acabar morrendo. Que? Nem fala isso. Eu não sei o que seria de mim sem o meu cadrinhos. Toma conta dele, hein? Tchau, cadres. Tchau, Galaxi. Droga, a caverna do Galaxi era muito boa. Ele tentou mentir pra mim. Certeza que ele não tinha que dar banho no peixe. Quer saber? Eu vou usar o meu detector de mentira nele também. Mas primeiro eu tenho que achar outra caverna. Até que enfim, encontrei outra. O Galaxi vai me pagar por me ter feito procurar por tanto tempo. Fica bem aqui, cadrinhos. Essa caverna pode ser bem perigosa. Qualquer coisa, você late e eu volto rapidinho, tá bom? Nossa, tá escuro e frio e quieto e... Diamantes! Vários diamantes! Ufa, minerei bastante. Já tenho diamante o suficiente pra construir uma casa bem bonita. Mas até a minha picareta já tá acabando. Ah, não, esqueleto. Eu tenho que me defender dele. E eu tô aqui pra te salvar! Iá! Nossa, Bento, obrigado. Você me salvou. Cadres, o seu cachorro não parava de latir. Só que quando eu entrei na caverna, ele não tava mais lá. O que aconteceu com ele? Ele era pra estar lá em cima em segurança. Eu deixei ele esperando pra não se machucar aqui embaixo. Ué, mas eu não vi ele não. Não, eu tenho certeza que ele tá lá em cima. Do jeito que ele tava latindo, não parecia que tava muito seguro não, Cadres. Ai, será que ele tá em perigo? Eu sou um péssimo dono. Cadrinhos, me espera. Eu vou te salvar. Ratos, o que você tá fazendo aqui? Eu só... Eu tava andando por aí enquanto testava a minha nova espada. E você viu meu cachorro? Ele tava por aqui. Cadres, eu não tenho uma boa notícia. Ah, não. Fala logo. Eu acho que ele morreu. Não, não faz sentido isso. Agora tá de dia. Nem tem como ter sido por zumbi, nem pra nada. Só pode ter sido alguém. Eu vou descobrir quem matou ele. Eu vou usar esse meu detector de mentira nos meus amigos até descobrir quem foi. Isso mesmo. Vamos descobrir quem fez isso com o seu cachorro. Eu acho que foi o Bento. Que? Eu? Verdade. Só ele sabia do meu cachorro. Ah, vem aqui, Bento, seu invejoso. Só porque o Cadrinhos era mais cheiroso que você. Eu vou usar o detector em você. Olha, Cadres, posso te falar com certeza que não fui eu. Ué, cadê o Atos? Ele não já tava aqui quando a gente chegou? É verdade, mas pra onde ele foi? Tá vendo? Ele tá muito suspeito também. Mas por mim, tudo bem. Você vai ver que eu tô limpo. Pronto, pode perguntar. Bento, fala. Você tinha inveja do Cadrinhos? Claro que não. Ele era só um cachorro. O detector tá falando que você mentiu. Você tinha inveja do Cadrinhos, sim. É que ele era tão cheiroso. Não importa quantos banhos eu tome, Cadres. Eu nunca ficaria tão cheiroso quanto ele. Então só pode ter sido você. Bento, foi você quem matou o meu cachorro? Não, ele era legal até. Eu nunca faria isso com ele. Ué, o detector tá falando que é verdade. Então não foi ele que matou o meu cachorro. Aí, ó, viu, Cadres? Eu ainda te salvei na caverna, pô. É verdade, obrigado, Bento. Pode sair do detector. Mas se não foi você, então quem que foi? Olha, não é por nada não, mas eu suspeito do Galax. Eu tenho certeza que foi ele que roubou meus ferros. Então, ele só pode estar tramando algo. Só pode ter sido ele, então. Quando eu fui na caverna, ele tava minerando. Ele foi super chato comigo também. Mas como é que eu faço pra ele entrar nesse detector de mentira sem ele perceber? Tu tá com os diamantes que tu minerou pra você? É, tô, por quê? Me empresta eles. Eu vou usar os diamantes pra atrair o Galax e ele vai cair direitinho. Tá, mas como que você vai fazer isso? Confia em mim, vai. Eu vou fazer isso dar certo. Tá bom, toma. Nossa, vários diamantes. Quem será que deixou tudo isso cair pelo caminho? Tem que ser muito burro pra não perceber isso. Nossa, eu tô rico. Olha quantos diamantes. Aham, te peguei, Galax. Você caiu direitinho na armadilha do Bento. O que que é isso? Onde é que eu tô? Esse é o meu detector de mentira. E agora eu vou usar ele em você. Ataque, isso funciona. Você tem que parar de acreditar nessas coisas, Cadres. Ah é? Então vamos ver, Galax. É verdade que você roubou todo o ferro do Bento e todo o meu diamante? Como você sabe... É, quer dizer... Claro que não. Eu nunca faria isso com ele. Galax, você aqui tá dizendo que você tá mentindo. O quê? Essa máquina só pode estar quebrada. Pede reembolso depois. Ela não tá quebrada? Eu comprei ela ontem. Tá bom, é verdade. Eu roubei todo o ferro dele, mas eu precisava. Eu não tinha nenhuma picareta pra conseguir minerar, nem armadura. Então eu resolvi pegar dele. Pronto, falei. Me devolve tudo que você pegou dele. E também devolve os meus diamantes. Tá, tá bom. Desculpa, Cadres. Eu não vou mais fazer isso, não. Agora tudo faz sentido. Se foi você que roubou os minérios do Bento, você também matou o Cadrinhos. E tem uma coisa a ver com a outra. Tudo, Galax. Foi você que matou o Cadrinhos? Eu? Não. Eu nem lembrava do seu cachorro. E eu até te avisei pra não levar ele na caverna. É, então também não foi você. Isso mesmo. Pode me tirar daqui agora? Tá bom. Agora eu vou encontrar o Bento e devolver as coisas dele. Mas você tá suspeitando de alguém, Galax? Olha, nem sei. Tá todo mundo muito suspeito. Mas ó, boa sorte, Cadres. E desculpa qualquer coisa. Tudo bem. O importante é aprender com os erros. Tchau. Tchau. Você não sabe o que eu descobri. O quê? O Galax matou o Cadrinhos? Não, mas foi ele que roubou todo o seu ferro. E ele me devolveu quando ele entrou no detector. Toma. Nossa, eu tava precisando muito deles. Obrigado. De nada, Bento. Na verdade, a armadilha dos diamantes foi muito boa também. Ah, valeu. Esse detector de mentiras é bom mesmo, hein. Mas e agora? Se não foi o Galax, quem pode ter sido? Não sei. Você viu o Hurtig por aí? Nossa. Verdade, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele. Acho que vale a pena tentar, hein. Ah, eu lembrei. Eu vi na internet que os detetives fazem perguntas estranhas antes de fazer a pergunta real quando estão investigando alguém. Sério? Por quê? Ah, eu não sei direito. Faz muito tempo que eu vi. Mas acho que desse jeito o mentiroso se perde todinho e responde sempre. Então tenta aí e me fala depois. Nossa, eu entendi. Legal. Eu vou testar. O que eu posso perguntar pra ele? Olha, teve uma vez que a gente tava junto e eu escutei um barulho muito alto. Logo depois, um cheiro de ovo podre. Ai, certeza que era o Hurtig soltando pum. Ah, eu vou perguntar se ele peida muito. E olha que eu ainda perguntei se tinha sido ele. E ele ficou se fazendo de maluco. Você sabe onde ele tá? Hum, ele deve tá cuidando da plantação de BT. De abas dele. Ó, fica lá pra longe. Certo, eu acho que eu já sei onde é. Eu vou indo lá. Tchau, Bento. Ah, valeu, Cadrix. Nossa, que fazendo incrível. O Hurtig é muito bom construtor. Oi, Hurtig. Eu tenho uma coisa legal pra te mostrar. Opa, e aí, Cadrix? De boa? O que você quer me mostrar? Uma enxada de netherite encantada novinha pra mim? Pô, mas ia ser bom aqui na minha fazenda, hein? Na verdade, é algo ainda mais legal. Um detector de mentiras. Hum, e pra que eu vou usar isso? Pra descobrir as coisas mais legais do seu amigo. Vamos lá em casa? E aí você entra primeiro. E eu te faço uma pergunta. Depois você pode fazer uma pra mim também. Mas qualquer uma? Qualquer uma. Ah, eu gostei. Já sei o que eu vou perguntar, hein? Vamos até lá em casa. Beleza. Olha aí, eu falei que era verdade? Uau, que máquina da hora. Entra aí, Hurtig. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom, mas faz uma pergunta séria, hein? Claro, claro. Super séria. Hurtig, é verdade que você solta muito pum? Não, é nada a ver. Eu perdo quase nada, sabe? Tô até um pouquinho entupido. O detector tá falando que é mentira. O Bento tava certo. É, o quê? O que o Bento te disse? O Hurtig peida muito. O Hurtig peida muito. Ah, você sabe que beterraba faz mal às vezes, Cadres. É só por causa disso. E você tem uma plantação inteira dela? Por que você não planta outra coisa? Ah, é porque beterraba é legal. Mas vai, agora é sua vez. Ai, tá bom. O que você vai perguntar? Cadres, é verdade que... Que? Que você gosta da cadras? Eu não escutei direito. Você perguntou se eu gosto de escadas? Eu amo escadas. Ah, não fica nervoso não. Eu sei que você me escutou muito bem. Você gosta da cadras? Eu não gosto dela. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ih, olha aqui. O detector falou que é mentira, hein? Eu sabia. O Cadres gosta da cadras. O Cadres gosta da cadras. Ai, o pior é que eu nem posso dizer que o detector tá quebrado. Que raiva. Ai, ai. Esse Cadres é um apaixonado mesmo, né? Que bonitinho. Ficou até envergonhado agora. Ai, não conta pra ninguém. Não, tudo bem. Relaxa. Por causa dessa pergunta que você fez, você vai em mais uma. Aff, tá bom. Eu vou. Mas sem pegar pesado, hein? Claro. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil. É, na verdade que... Você é careca? Ah, que isso. Meu Deus, Cadres. De novo esse tipo de pergunta? Você sabe que eu não sou calvo. O detector tá falando que é mentira sua. Você é careca. Ué, calma aí. Eu... Eu sou careca? Eu só esqueci de pentear o cabelo. Não é nada disso que você tá pensando, não. Aham, sei. É sério. Me dá um pente aí que eu te mostro. Depois eu te empresto. Mas antes, uma última pergunta surpresa. Foi você quem matou o Cadrinhos? Que? O que é esse? É seu primo? Seu primo morreu? Ah, não, Cadres. Eu sinto muito. O quê? É claro que não. Cadrinhos era o meu cachorro. Agora responde a minha pergunta. Ah, ufa. Mas não. Eu hurti que não matei o Cadrinhos. Ué, você tá dizendo a verdade. É claro. Eu nem conhecia seu cachorro. Como que eu teria matado ele? Então quem será que foi? Ah, não aguento mais. Não sabia quem que fez isso com ele. De qualquer forma, eu precisava ter certeza. Cadres, é sério. Eu sinto muito pelo seu cachorro. Mas eu não sei se eu consigo te ajudar em alguma coisa, hein. Tá tudo bem, eu acho. Enfim, eu tenho que falar com o Bento. Valeu, Hurtig. Beleza, boa sorte, Cadres. Valeu, tamo junto. Bento. Cadres? Ah, e aí, me conta. Como é que foi com o Hurtig? Eu descobri com o detector de mentiras que o Hurtig é calmo. E sabe o que mais? O quê? Ele realmente peida muito. Ai, eu sabia que tinha sido ele. Ai, ai, é. Só tem um problema. O que foi, Cadres? Eu já testei em três pessoas. Três. A gente já fez até a armadilha e mesmo assim. Eu não faço a mínima ideia de quem matou o meu cadrinhos. Calma, 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 calma. Você já me perguntou. Já perguntou pro Galax e agora pro Hurtig. Quem mais falta? O Atos. É sempre ele. Ah, então é isso. Vai lá atrás dele. Eu vou fazer isso mesmo, tchau. Eu preciso atrair o Atos. Mas como? Como eu faço isso? Ele é esperto demais pra cair em algo simples. Eu preciso pensar em algo que ele não consiga aguentar. O que será que atrai o Atos? Já sei. Eu vou fingir que eu vou desafiar ele pra uma batalha de construção. Ele vai cair direitinho. Ei, Atos. Ah, e aí, Cadres. Já descobriu quem matou seu cachorro? Ah, isso... Isso nem importa. Ué, tem certeza? Precisa de alguma ajuda? Eu quero te desafiar. Hum, gostei. Desafiar do quê? Eu te desafio a uma batalha de construção. Ha, mas isso é muito fácil. Todo mundo sabe que eu sou muito melhor que você nisso. Então vamos ver só. Por mim a gente começa agora mesmo. Bora, vem com tudo. Calma, antes a gente precisa entrar numa máquina tecnológica. Máquina tecnológica? Pra que isso? É, pra... É, é... Ele é o analisador de pessoa 2000. Ele vai te mostrar a pessoa que vai usar a construção pronta. Mas é claro que eu não vou usar. Já você? Eu não. Quem usa é você. Da última vez eu sei que você usou. Não vem nem com essa conversa, Cadres. Então não tem problema o analisador de pessoa 2000 analisar você, né? Não. Não tem problema nenhum. Acho que até ela vai quebrar quando você usar isso sim. Você é muito convencido, Atos. Só mesmo? Essa é a analisadora 2000. Hum, ela parece ser bem tecnológica. Mas isso funciona? Claro que funciona. É só você entrar ali e ela vai dizer se você tá usando construção pronta ou não. Hum, tá bom. Boa, eu consegui fazer você cair na armadilha. Quê? Como assim? Isso não é um analisador de pessoa? Quer dizer, na verdade é também. Porque isso é um detector de mentiras. Dentro dessa máquina você não consegue mentir pra mim. Hum, tá tudo bem. Eu não tenho nada a esconder mesmo. Pode me fazer qualquer pergunta que eu vou dizer a verdade. Isso é o que veremos. Eu já vou começar com perguntas bem fáceis. É verdade que você gosta de cachorros? Eu amo cachorros. Eu já tive vários. O detector tá mostrando que você tá mentindo, Atos. É que eu gosto. Essa máquina pode tá quebrada. Quebrada? Todo mundo sempre diz isso. Atos, você usou uma espada na caverna? Não, eu não usei minha espada nenhuma vez. Deixei ela muito bem guardada pra quanto precisar. Não adianta, Atos. O detector disse que é mentira. Inclusive, o que vocês perguntariam pro Atos agora? Deixa aí embaixo nos comentários. Tá, mas agora, Atos, vai ser a última pergunta. Até que enfim. Eu só quero sair daqui. É verdade que... Quê? Você... Eu? Matou o cadrinhos? Hum, não. Deixa eu ver. Responde logo. Eu não matei o cadrinhos. Quando eu encontrei, ele já tinha morrido. Te peguei, Atos. Eu sabia que tinha sido você. Me desculpa. Eu tava batendo com a minha espada e tudo que via pela frente. E quando eu vi, o seu cachorro tava na frente. E ele já tinha morrido. Entendi, mas isso não quer dizer nada. Você matou o meu cachorro. Eu tô pedindo desculpa de verdade. Foi mal, Cadris. Você me deixou muito triste, Atos. O cadrinhos era importante pra mim. Cadris, olha só. Tem uma surpresa pra você. Surpresa? Que fofo, um gatinho. Esse aí é todo seu. É sério, pra mim. É. Ó, como você ficou triste pelo cadrinhos, eu pensei em ter um novo amigo com você. Dava pra vocês brincarem juntos. Nossa, verdade. Vamos brincar com ele, Bento. Bora. Se bem que eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, não deve ser nada não. Bora, bora, bora. Alô? Alguém? Ah, não. Eu chamei meu amigo pra uma batalha de construção de terror. Por que você me chamou pra uma batalha de construção de terror, Cadris? Você sabe que eu sou medroso. Mas o que ele não sabe é que eu vou usar a barra, barra, desenhar pra tudo que eu desenhar aparecer. E, Naru, o primeiro tema é monstros. Valendo. E a primeira coisa que eu vou desenhar pra aparecer do meu lado vai ser um Steve muito assustador. Então, deixa eu pintar aqui primeiro a calça dele, que é azul. E agora eu vou fazer um monte de braço pra ele, pra ele ficar muito assustador. Eu vou fazer um aqui na direita também. Agora eu faço mais um aqui em cima, porque ele vai ter quatro braços. Olha só que assustador que isso daqui ficou. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo de fazer uma construção que me dê muito medo. Eu tenho muito medo de coisas de terror. E o pior de tudo é que o Cadris sabe disso. E mesmo assim ele fica me chamando pra essas coisas que dão muito medo. É por isso que eu vou fazer um esqueletinho normal do Minecraft. Eu já tô acostumado com esse. Mas ainda assim, olha a cabeça dele, gente. É, diria, se eu visse isso aqui na rua, eu só ia correndo. Agora é só eu dar um barra, barra, desenhar. E olha, apareceu. E é, isso daqui ficou até parecido com o meu desenho, mas não ficou tão assustador assim. Mas pera, eu sei desenhar a mulher assustadora muito bem. Só que antes de eu tá pintando ela e fazendo a mulher mais assustadora do mundo, eu vou vir aqui e vou desenhar o Naru correndo de um monstro. E é, eu sei que não ficou muito parecido com o Naru, mas esse daqui é o Naru. Eu já fiz o blocão que vai ser a cabeça. E já vamos começar fazendo a boquinha dele, que é mais ou menos assim, 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 assim. Ai, gente, mas isso aqui tá me dando medo, tá me dando medo. Olha a boca desse bicho, tá parecendo até o Coringa. Eu não quero construir mais isso, mas tá me dando muito medo. Mas agora eu preciso tá desenhando um monstro e vai ser uma vaca. Só que não vai ser uma vaca normal. Eu vou tá fazendo muito sangue. Ai, quer saber? Além de sangue, eu ainda vou pegar o branco e vou fazer como se estivesse mostrando a costela dela. Isso daqui vai ficar muito assustador. Tá, mas agora é só eu vir aqui e dar um concluído. E ao invés de eu desenhar a barra, barra, desenhar, porque se eu fizesse isso e aparecer esse desenho, eu vou pegar e colocar a barra, barra, ativar. Com certeza agora apareceu uma vaca sangrando do lado do Naru. Eu tava aqui pensando, como que eu posso melhorar esse esqueleto? Primeiro eu acho que eu vou tirar esses braços daqui. Os braços não tá, tá muito estranho saindo daqui de trás. Eu vou fazer o braço saindo mais ou menos daqui, ó. Ah, e o braço vai sair mais ou menos daqui, será que fica... Ai, ai, ai! O que é isso? Que vaca é essa? Que vaca é essa? Não, 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 não. Vaca estranha, tem uma vaca estranha. Essa vaca tá... Essa vaca tá toda desfigurada, ela tá aberta no meio. E eu fui passada pro survival, por que eu tô dando survival? Que vaca esquisita, que vaca esquisita. Tô com medo dessa vaca, tô com medo dessa vaca. E além de aparecer essa vaca, com certeza o Naru vai passar pro survival. Porque eu fiz ele correndo e não voando da vaca. Não, 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 cadres, cadres, cadres. Eu preciso que me ajuda, cadres, 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 cadres. O que é que foi, Naru, o que foi? Eu não quero mais jogar, cadres, eu não quero. Por que não, Naru? Ah, cadres, vem aqui, cadres, eu não quero mais jogar. Olha aquela coisa lá no meu terreno. O que é? Que coisa? Esse esqueleto aqui veio? Aquela vaca ali, ela tá toda desfigurada, cadres, tá me dando medo. Funcionou. Mas, ô, 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 Naru, ó, você não pode desistir, sabe por quê? Porque se você desistiu, os monstros me contaram que aí vão puxar seu pé à noite. Você precisa jogar até o final, tem três rodadas. E vai lá, vai lá que ainda não acabou a primeira rodada Vai lá Não, não, por causa disso por favor Eu não quero mais o que tá Nossa, o Naruto tá começando a ficar com muito medo Mas agora ele vai ficar com mais ainda do meu desenho Porque eu vou pegar e desenhar uma mulher muito assustadora Só que desse jeito ela não tá nem um pouco assustadora, né? Pra deixar ela muito assustadora Eu vou fazer um olho azul E vou colocar blocos pretos ao redor E além disso daqui Eu vou fazer uma boca muito assustadora Vai ter batom aqui em volta de tudo Só que além de batom Eu vou tá fazendo uns dentes aqui todos afiados Eu vou até pegar e fazer umas cicatrizes aqui Pra ficar ainda mais assustador E agora eu vou dar um barra barra desenhar de novo E olha, ela apareceu Nossa senhora, isso daqui é muito assustador Eu ainda vou fazer um desenho do Naru enforcado Só que precisa ser na rodada de tortura E essa daqui é a rodada de monstros Então eu vou guardar esse desenho pra usar mais pra frente Naru, Naru, acabou o tempo E eu já vim ver sua construção Cadres, eu vou... Você tá aqui, Cadres? Nossa, eu tô, né? Por que eu não estaria? Mas essa construção aqui nem dá tanto medo, Naru É porque eu tô com medo, Cadres Eu não vou criar uma construção monstruosa, vai Que cria vida, Cadres Não, pra ficar mais assustadora, ó Precisava ter sangue, ó O olho também, ó Não, não, Cadres, Cadres, não Para com isso, Cadres Esse bicho cria vida, não, Cadres Para, pelo amor de Deus Que bicho cria vida? Você tá doido, ó Vem ver minha construção Porque a minha construção sim tá bonita, olha Não, não, Cadres, não Eu vou embora Eu vou embora, Cadres Não, não pode ir embora Você quer que ele puxe seu pé à noite? Você não pode ir embora Volta aqui porque ainda tem mais duas rodadas E ó, Naru, a primeira rodada eu venci Agora, a segunda rodada é de um labirinto Labirinto? É, de terror E quando a gente acabar de construir Um vai tentar passar o labirinto do outro E quem chegar no final primeiro vence, valendo E o labirinto que eu vou desenhar pra aparecer Vai ser meio cinza pra aparecer um pouco de terror Agora, aqui dentro, eu preciso fazer o caminho Então, deixa eu fazer um corredor aqui Que não vai levar pra lugar nenhum E o caminho certo vai ser esse daqui Eu vou pegar e fazer ele levar até a saída Deixa eu tirar esse bloco, então Eu vou pegar e tentar dificultar o máximo possível Pra eu vencer essa rodada também Ah, não, gente Agora eu tenho que construir um labirinto de terror Eu tenho medo dessas coisas Mas aqui é pra fazer de terror Eu acho que eu vou fazer isso com obsidian Pelo menos de obsidian, o Cadris não vai poder quebrar Só que é, desse jeito aqui Ainda não tá tão de terror assim Então, eu vou colocar uns vermelhos aqui Pra representar sangue Vai ter muito sangue no meu labirinto Deixa eu dar um concluído aqui, então E agora, dá o comando de novo Olha, apareceu o meu labirinto Ele tá com os musgos que eu desenhei E o sangue O sangue tá aqui Ele é redstone E agora sim, ó Meu labirinto tá pronto Vai ter um caminho muito difícil Pra ficar mais legal ainda a coisa Eu vou colocar algumas criaturas aqui Eu vou colocar nos lugares que dê pra eu ver Porque eu tenho medo dessas coisas Simplesmente me assustarem depois Ou me atacarem Mas ainda, dá pra deixar mais assustador Colocando monstros aqui dentro Só que antes de eu fazer isso Eu vou fazer outro desenho Pra dar um susto no Naru Eu vou tirar esse quadro E vou tá colocando um quadro novo Porque eu vou desenhar o Naru Todo ensanguentado Ele vai parecer um Naru EXE Quando ele olhar no F5 Ele vai tomar um baita susto com isso Deixa eu concluir aqui, então Que tá ativando Eu vou até espionar o Naru Pra ver se ele já percebeu Que a skin dele tá diferente Ele ainda tá muito calmo Ele não percebeu Que a skin dele foi trocada Mas ela já foi Quando ele abrir o F5 Ele vai morrer de medo E além desse quadro aqui Eu ainda tenho esse comando de bloco Que tem um comando dentro dele Que dá muito medo Mas eu só vou usar ele Mais pra frente Porque quando eu ativar ele O Naru vai ficar com tanto medo Que é capaz dele sair da partida Mesmo eu falando Que os monstros vão puxar o pé dele à noite De tanto medo que isso daqui dá Com essa ferramenta aqui no Minecraft Eu vou colocar ele Vou colocar ele bem aqui E aí eu vou trocar isso aqui pra Link E colocar ele bem aqui O susto Olha galera Ele tá se mexendo Ele tá se mexendo Ele tá se mexendo sozinho Ai que medo dessa coisa Ai peraí Eu vou pegar esse cristal aqui E aprisionar ele no cristal Assim é Ai Ai O que que é isso O que que é isso O que que aconteceu com a minha skin Não 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 Eu tô muito assustada Olha isso O que que aconteceu comigo Mas eu também não quero Que o meu labirinto fique vazio né Então eu vou vir aqui E vou pintar Um monte de monstros Pra tá aparecendo ali dentro O primeiro vai ser Um monstro cabeludo Que vai ter até uma bocona Aqui na frente Eu vou fazer essa boca até vermelha E vou fazer um olhinho pra ela Peraí O Naru acabou de mandar Que tá tudo cheio de sangue Ele tá falando que vai embora Ele percebeu Ele percebeu aquele desenho Que eu tinha feito Eu tô com medo de mim mesmo E agora eu já selecionei Outro mob que vai ser esse aqui E o outro que vai ser esse daqui Pronto Eles não estão aprisionados Agora eu tenho que subir essas paredes E eu tô vendo que não vai caber Eu desenhar todos os monstros Que eu quero Então ao invés de eu desenhar eles Eu vou pegar e colocar aqui mais E vou digitar 3 Pro jogo entender Que é mais 3 monstros Que eu quero que apareça Quais monstros será que vão ser eles Deixa eu dar um concluído aqui E agora Dá um barra ativar Deixa eu dar uma olhada ali então Pra ver que monstros apareceram Já apareceu uma barrinha ali em cima Nightmare Deve ser de algum monstro Tá mas deixa eu dar uma olhada Pra ver como é que ele Nossa Olha esse daqui Olha esse daqui O tamanho dele Ele é muito assustador Meu Deus do céu E nossa esse monstro aqui Ele segura até uma faca Que medo Eu não vou mais ficar aqui dentro não Tem até outros monstros aqui Nesse labirinto Só que eu nem vou estar olhando eles Porque eu já tô ficando com medo Galera eu tô olhando pra mim mesmo Me assustando tanto Que eu tive uma ideia É Ao invés de eu colocar Só essas 3 criaturas nos cristais Eu vou colocar mais de mim mesmo Olha que criatura assustadora Olha que criatura assustadora E deixa eu ver se o Naru Já terminou o labirinto dele Ele ainda não terminou Então quer saber Enquanto ele não termina Eu vou desenhar mais uma coisa Pra dar um susto nele Eu vou vir aqui E vou fazer um Naru Só que dessa vez Eu não vou fazer ele ficar feio Nem aparecer monstros O que eu vou fazer Vai ser cair um raio Na cabeça do Naru Deixa eu dar um concluído aqui então E agora ativar Pra ver se vai cair do lado do Naru Ai, ai, ai Caiu um raio em mim Caiu um raio em mim O que que é isso? Ah, agora eu tô Agora eu tô enxocado Eu tô enxocado Ah, não, não, não Agora fica caindo até raios Em cima de mim Ah, não, não Eu não queria continuar Mas os moços vão pegar meu pé Se eu parar de fazer as coisas Nossa, funcionou mesmo Eu acabei de escutar um raio E agora começou até a chover Pra dar mais medo ainda Naru, acabou o tempo Agora a gente vai ter que invadir Meu Deus do céu Meu Deus, o desenho funcionou e muito É, Cadres Eu te perguntei pra tomar banho Porque eu tô acendendo no segmento Eu tô com medo de mim mesmo O que que aconteceu? Por que que você tá colocando essa skin aí? Eu não coloquei nada Essa coisa que apareceu em mim Ó, a gente vai tentar invadir o labirinto do outro E quem chegar no final primeiro vence, tá bom? Tem que tá no survival, é? Tem que tá no survival Passa pro survival E 3, 2, 1, valendo Ah, não, Cadres Eu já tô com medo já, Cadres Não, não Por que que eu tenho que passar? O labirinto do Naru começa aqui E eu já tô vendo umas coisas aqui Susto um, que que é isso? Aí eu tô começando a ficar com medo já O que será que o Naru colocou aqui? Olha, eles até se andam Será que são monstros também? Aí eu não vou andar perto deles não Eu vou andar aqui pelos cantos Ai, mas agora só tem essa saída Ai, ai Passou uma pessoa aqui na frente Passou uma pessoa aqui na frente Ele tava com uma máscara Sorte que ele não me viu Eu vou tentar ir desviando Eu fui por esses outros caminhos aqui longe deles Tomara que esse daqui seja o caminho certo Galera, eu tô vindo as mãozonas assustadoras ali Eu quero só ir embora daqui desse negócio Onde é que fica a saída? Onde é que fica a saída? Onde é que fica a saída? Onde é que fica a saída disso? Daqui Não, 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 não Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Por que tem uma criatura tão esquisita Ali no negócio do ca... Eu vim pro lugar errado, eu tô preso Volta, volta, volta Não é aqui, não é aqui, não é aqui Aquela coisa tá vindo atrás de mim Corre, corre, corre O que é isso? Cara, você tá bem? Vamos, vamos, vamos sair daqui Ah, 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 ah O bicho, o bicho Ele vai vir atrás de mim, ele vai me matar Não, 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 por que? Não, 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 olha aqui na criatura Meu Deus do céu, onde é que sai, onde é que sai daqui Onde é que sai daqui, onde é que sai daqui Agora eu preciso vir por aqui Nossa, tem dois monstros, é um palhaço e um Naru Por que que o Naru colocou ele mesmo aqui? Ai, pelo visto o caminho certo é por ali Eu vou ter que passar correndo 3, 2, 1, não, 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 não vou passar não Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Volta, volta, volta Ai, ele tá atacando tudo Ele quebrou, ele quebrou, ai eu saí Eu saí, eu saí Ai, eu saí, eu saí, eu banhei, eu banhei, eu banhei Não, não, mais um monstro Meu Deus do céu, foge, sai, monstro, sai O Naru falou que saiu Como assim ele saiu? Ele conseguiu chegar no final antes de mim, como? Cadres, me ajuda, Cadres, me ajuda Eu tô com medo, Cadres Ah, Naru, eu não sei como é que você conseguiu passar Mas coloca seu ponto aí Porque ainda falta a terceira E na terceira eu vou vencer Ah, eu coloquei, Cadres, coloquei meu ponto Cadres, eu não quero passar essa experiência mais Cadres, chega, Cadres, desculpa Não, agora vai ficar muito mais calmo Agora é tortura Que? 3, 2, 1, valendo E agora eu vou fazer até o Naru Pendurado por uma corda Só que eu não vou fazer ela por enquanto não Porque primeiro eu preciso fazer uma construção do meu lado, né? Então eu vou fazer aqui Como se fosse uma cadeira de choque Agora a segunda tortura vai ser uma de fogo Eu vou colocar aqui um pontinho vermelho no meio Em volta eu vou colocar um monte de chama saindo Eu vou fazer também uma guilhotina que serve pra cortar a cabeça de uma pessoa Meu Deus, isso daqui dá muito medo E eu vou até colocar uma cabeça aqui no chão como se já tivesse cortado Perdi tudo, vamos pegar aqui isso aqui Aí vamos botar aqui uma fogueirinha embaixo Agora eu vou pegar esse porco aqui e vou deixar ele de cabeça pra baixo E temos aqui um porquinho apururuca Olha como o bichinho tá sofrendo, cara Fiz mais dois desenhos aqui E agora eu vou tá colocando barra, barra, desenhar Aí olha, apareceu aqui no canto E olha, essa daqui é a cadeira elétrica Essa daqui é a de fogo que eu desenhei Tem aqui a guilhotina também E com a cabeça, eu coloquei a cabeça e ela apareceu aqui mesmo Mas eu ainda tinha feito mais duas Que é essa daqui como se fosse uma serra aqui dentro que corta a pessoa E tem também essa outra que é de enforcamento Essa daqui não é a mesma que eu vou usar com o naru Então não tem problema ter ela do meu lado Só que essas torturas estão com problema Não tem ninguém aqui dentro O máximo que tem é essa cabeça aqui cortada Então quer saber? Eu vou pegar e colocar NPCs aqui Pra ficar muito assustador E olha só como esse monstro aqui ficou Esse daqui é o primeiro que eu coloquei E ele tá sentado ali na cadeira Só que olha pra cá Agora ele tá olhando pra cá e vai dar mais medo ainda Agora na guilhotina eu não preciso colocar Porque nela já tem Mas nessa daqui eu vou tá colocando uma pessoa assim Só que vai ser um pouco diferente Porque pra parecer que ela tá sendo enforcada Eu preciso tá vindo aqui pegando uma corda Agora eu pego uma galinha E coloco aqui do lado de baixo Enterrada Coloco a corda nela Não, não, não foge não galinha Não foge não Volta aqui Deixa eu vir aqui então E tá colocando a corda nela Aí eu vou pendurar ela aqui em cima E eu preciso fechar esse canto Boa Desse jeito a gente já tem a corda pra enforcar Eu vou pegar então bloco de barreira invisível Eu peguei bloco de barril não É barreira Aí agora sim Aí eu tiro o NPC por enquanto E coloco esse bloco aqui embaixo E coloco o NPC em cima dele E agora eu já podia usar esse comando de bloco Só que eu só vou deixar ele pra quando tiver acabando a rodada Senão o Naru vai sair de tanto medo disso daqui Ele já tá até com medo ali no chat Ele é muito medroso Ah, mas só pro Naru também aprender a não ser tão medroso assim Eu vou dar mais um susto nele Eu vou vir aqui no meu quadro e vou desenhar aqui atrás Como se fosse um monstro perseguindo ele Agora deixa eu salvar E dar um barra barra ativar Ué, que que é isso que apareceu aqui do nada? Que, que, que é isso? Deixa eu dar uma espionada pra ver se apareceu um monstro Eu acho que o monstro vai aparecer dessa caixa Ai, ele apareceu mesmo Que medo Sorte que eu não tô do lado do Naru Ele tá olhando aqui pra baixo O Naru tá ali Cadres, eu vi você Cadres, eu vi você aqui em cima Que que coisa é essa? Eu vi o monstro aí Eu fiquei morrendo de medo Eu fui vir ver Sorte que não veio do meu lado Cadres, eu não quero esse bicho aqui Tira esse bicho daqui, por favor Não, eu não vou tirar nada Tá do teu lado aí Você que tire ele Eu vou terminar de construir Eu tô com medo dessa coisa Cadres, esse aquele bicho começava a me atacar Que construiu o que? Eu vou é pegar e trollar o Naru de novo Eu vou vir aqui agora E vou tá pintando o Naru Como se ele tivesse enforcado Eu preciso fazer aqui a cabeça dele Aí eu puxo uma corda pra cima E amarro ela no pescoço E o Naru tá me chamando de novo Eu nem vou dar bola pra ele E eu vou tá fazendo Como se fosse um tronco de madeira Passando por trás do Naru E vou fazer ele com a cara Como se ele tivesse sendo enforcado mesmo Ele vai tá até com a língua de fora Agora, deixa eu concluir E dar um barra-barra ativar Aí se aquela coisa vir pra trás de mim Pera, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo comigo? Não, não Nossa, o Naru acabou de morrer Por causa do meu desenho Mas peraí, eu tive uma ideia Provavelmente agora ele renasceu muito longe E pra eu tá vencendo ele nessa daqui Enquanto ele não volta Eu vou pegar e destruir toda a construção dele Ah, não, não, não Eu renasci muito longe Eu nem tô vendo a barra daquela coisa esquisita Ah, eu tenho que voltar logo a tempo Antes que eu perca a batalha Ai, quebra logo Quebra logo Antes que o Naru volte Eu vou até matar esse monstro aqui Pra não ter nada do lado dele Olha, galera Eu já tô vendo a barra do monstro Eu já devo tá perto Eu já devo tá chegando Vai, vai, vai Aê, matei Matei Agora eu vou voltar pro meu lado E eu vou usar aquele comando de bloco Pra vencer o Naru de uma vez Aí eu cheguei Espera Cadê minha construção? Cadê minhas coisas? Minhas coisas tava tudo aqui Eu juro que tava aqui Ah, não, não, não Aquele bicho deve ter roubado minha construção E foi embora E o comando que tem aqui dentro é som assustador E agora é só eu ativar essa alavanca Que o som muito assustador vai começar E enquanto isso o Naru tá mandando mensagem Que aconteceu algo esquisito Ele deve ter percebido que sumiu tudo do lado dele Mas não importa Eu vou ativar esse comando de bloco E Naru, acabou o tempo Ai, não, não, não Que isso, que isso, que isso Cadê, Cadê, que som assustador é esse? Cadê, Cadê, que som assustador é esse? Foi uma coisinha que eu coloquei do meu lado Que coisinha, Cadê Cadê, eu construí sim Só que aquele monstro que tava aqui Ele roubou minha construção e foi embora Que robô? Vem aqui do meu lado Porque aqui sim Cadê, estão Som assustador Que coisa é essa? É um comando de bloco aqui Que eu coloquei com comando Mas, ó O que é isso aqui? Quebra, 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 quebra Eu esqueci de quebrar o quadro Cadê, o que é isso que tá na minha mão? Tem um desenho Não é nada, não é nada Deixa eu dar um barra clear pra sumir isso Da mão dele Nossa, Cadê Isso aqui parece alguém enforcado Parece que aconteceu Ah, sumiu Não é nada, Naru Vem aqui pra você ver a minha construção Porque eu sim construí, ó Eu fiz aqui uma cadeira elétrica Eu fiz aqui uma pessoa pegando fogo Esse bicho dá medo, Cadê Tira esse bicho da frente Tem aqui a guilhotina E tem até alguém enforcado aqui, ó Nossa, Cadê Parece até seu desenho Mas no desenho era azul Parecia eu Não, não Que isso, capaz Capaz que eu ia desenhar você Sendo enforcado nunca Eu vou até fazer a dancinha da vitória Cadê, eu abri aqui o criativo Mas que mod é esse de pintar aqui? Tem aqui um painel de pintura Deixa eu testar uma coisa aqui, Cadê Rapidinho O que você tá fazendo, Naru? Para de mexer com isso Isso daí é só um mod qualquer de pintar Pera aí Parece que ele tá desenhando eu Ô, Naru Para com isso Para com isso Aí, terminei, Cadê Olha só Aí, ó Viu? Não aconteceu nada Não, não, calma, Cadê Mas eu tenho que dar o barra, barra A desenhar Ai, não Ele sabe Aí, conclui Não, não Não Pera Cadê, foi você o tempo todo? Foi você que me desenhou assim? Foi você que me desenhou enforcado? Você é tudo culpa sua? Ai, o Naru descobriu tudo Corre Ah, Cadê Volta aqui